Carro Bendeza agora aqui no binário do INIU número 1000 porque eu estou na Melvilha Automóveis quer trocar de carro e tá apertado, tá sem dinheiro no bolso, então não tem problema, vem pra cá, vem pra Melvilha Automóveis, porque a Melvilha Automóveis vende pra você com parcelamento na nota promissória, isto mesmo, sem consulta ao SPC, nem Serasa, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você aqui na Melvilha Automóveis, este Renault Clio com ar-condicionado, motor 1.0, o ano dele é 2013, neste você vai dar uma entrada que pode ser o seu semi novo na troca e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, agora olha só este Fox Comfortline, este 1.0 é completo, o ano é 2015, neste você vai dar uma entrada que pode ser o seu semi novo na troca e o restante faz parceladinho na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, manda agora o WhatsApp o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora com a equipe de vendas da Melvilha Automóveis, mais uma super oferta, Chevrolet Agile 1.4, este aqui é completo, o ano é 2011, neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, agora pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você, este Peugeot 207, é um passeio, um carro automático, motor 1.6, o ano é 2010, neste você vai dar uma entrada e o restante faz também parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, tá apertado, apertado, tá sem dinheiro no bolso, não tem problema, vem pra cá, vem pra Melvilha Automóveis, porque a Melvilha Automóveis tem pra você as melhores ofertas com parcelamento na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa. Música